Música Oh Lucas, fica a pista! Já se bancado, não é muito o seu lugar, né? É, o meu lugar é mais aqui na pista mesmo Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essas máquinas aí, né? Você pode ver o Aston, um carro que tem um design muito mais refinado Um carro que visa o conforto, né? Não tem ângulo que você não olhe para esse carro que não seja bonito Mas cultura mesmo, viu, Porsche? É um carro super esportivo Você já começa vendo pela altura do carro Ele é muito mais baixo, praticamente uma mão de altura Você vê pelo cubo rápido também, frente, cerâmica É outra proposta Quando se fala em esportivo, não dá para colocar todos numa mesma cesta Cada carro tem uma vocação Ele tem um conceito totalmente diferente de aerodinâmica Tem um aerofólio atrás para gerar downforce É um carro muito arisco, muito preciso Enquanto que o Aston, não Eu morei na Inglaterra há seis anos Tive o prazer de dirigir na rua Nunca na pista Com facilidade de se adaptar ao traçado Ou nunca some a frente em poucas voltas Você pode ver que o carro Ele sai um pouco de traseira Mas super bem controlado No V8 do Aston fica evidente O conforto é a prioridade É um carro mais sofisticado Só que o ronco do motor V8 chama muita atenção São dois cupês de motores forte Puxando a sardinha para o estilo de cada marca A Porsche tem a tradição de preservar o design E manter a personalidade de carro de pista A definição ainda fica do lado esquerdo Criada para facilitar a vida dos pilotos que largavam primeiro a pé Outra característica é o motor Boxer Quase no horizontal São seis cilindros que ficam atrás do eixo traseiro Tranquilo para guiar em baixa rotação E com um biturbo para disparar os 530 cavalos Um trabalho de pit que é quanto o carro tem de ângulo na freada Super bem controlado É um carro de corrida Para rir Feito a mão de alumínio O V8 de 420 cavalos do Aston se equilibra com o câmbio na parte traseira Nos dois projetos até o câmbio Borboleta tem usos distintos O Porsche equiparei a dupla em viagem 7 marchas Uma coisa interessante do Porsche também é a borboleta Em poucos casos tem isso A borboleta acompanha o volante Então para que que é isso? Quando você está numa curva que você precisa trocar de marcha A borboleta acompanha a sua mão Independente de onde você está Você consegue engatar a marcha para cima e para baixo Diferente do Porsche Essa borboleta é fixa O que não propicia tanto conforto numa pista Aqui por exemplo eu estou virando o volante Só que a borboleta fica parada O curioso é que desse lado eu posso dizer Vale a pena tirar o pé do acelerador Abrir a caposta ainda mais assim com o carro em movimento Sem dúvida é um item de requinte Que é a proposta principal deste carro Um conversível sempre ganha peso na carroceria Para compensar a falta do teste Mas até piloto curte esse ventinho É um motor V8 aspirado Super bem trabalhado A curva de torque super contínua O carro super bem acabado Nos mínimos detalhes Tudo em cor Já no corte Vamos experimentar um controle de largada A gente tem que em primeiro lugar Desligar o controle de tração Acionar o Sport Plus Ok Botar o pé esquerdo no freio Subir o giro Para 5 mil e largar Ele vai igual um foguete Freio de cerâmica Igual ao que o Fórmula 1 Fim da história Valeu cara Ó, sai daqui os box Até aqui ó Beleza Box nada Eu vou pra FIF Eu também Legal a gente ver dois esportivos